Salvações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a álgebra e a análise em espaço complexo, em espaço dos números complexos. Muito bem, dando prosseguimento ao nosso modesto e introdutório curso, curso este organizado em uma playlist, essa playlist está disponibilizada no nosso canal, intitulado o professor Damião Meira, Instituto Federal do Paracampos de Santarém, canal este hospedado e sediado na plataforma do Youtube. Muito bem, então vamos tentar analisar a propriedade, mais uma propriedade, pois estávamos durante as aulas anteriores apresentando as propriedades, algumas importantes propriedades, e a próxima propriedade a ser analisada, a ser demonstrada e provada, é essa, número complexo Z1 mais número complexo Z2, módulo de Z1 mais Z2 é menor ou igual a módulo de Z1 mais módulo de Z2. Então, vamos trabalhar agora para didaticamente demonstrar esta propriedade a exemplo do que realizamos em aulas anteriores. Então, nós sabemos, com relação a um número complexo, a um número complexo qualquer, Z definido como A mais B, onde A é a parte real do número complexo Z, B é a parte imaginária do número complexo Z, Z, e nós podemos definir aqui o seu respectivo complexo conjugado, Z asterístico, como A menos BI, onde I é o número complexo fundamental imaginário, expresso como raiz quadrada de menos 1, ou seja, menos 1 elevado a de coente 1 sobre 2, o que implica que I elevado a 2 é igual a menos 1. Então, aqui nós sabemos que I pertence ao espaço dos números complexos, ao passo que I elevado a 52 pertence ao espaço dos números reais. Muito bem. Nós também sabemos, com base em aulas anteriores, nós também sabemos que Z mais o complexo conjugado de Z é igual a A mais BI mais A menos BI, o que significa que nós temos duas vezes A, ou duas vezes a parte real do número complexo Z. Então, devemos usufruir destas propriedades para nós tentarmos resolver esse problema. Nós também sabemos que Z multiplicado por Z complexo conjugado é igual a A mais BI, A menos BI e isso nós sabemos que é A elevado a 2 mais BAI menos AI menos ABI menos B elevado a 2I elevado a 2, e isso é A elevado a 2 mais BAI mais BAI menos B elevado a 2 menos 1, pois I elevado a 2 é igual a menos 1. Aqui nós usufruímos da propriedade de contatividade para a operação de multiplicação do espaço contínuo dos reais, Então, B vezes A é igual a A vezes B, de modo que aqui nós temos zero como resultado, e aqui nós temos A elevado a 2 mais B elevado a 2. Então, aqui é Z multiplicado por Z complexo conjugado. Nós também sabemos que módulo de Z elevado a 2 é A elevado a 2 mais B elevado a 2, o que implica por estes dois resultados que módulo de Z elevado a 2 é igual a Z multiplicado por Z complexo conjugado. Então, com base nestas propriedades, propriedades estas que foram discutidas detalhadas e didaticamente durante as aulas anteriores, aulas que estão compendiadas, por assim dizer, concentradas em uma playlist, exibidas em uma playlist do nosso canal, nosso canal intitulado Professor Damião Meira, o canal este é hospedado e sediado na plataforma do YouTube. Então, vamos agora imediatamente usufruir destas propriedades para nós tentarmos demonstrar algebricamente no âmbito do espaço, no âmbito do espaço dos números de complexo, esta propriedade, esta desigualdade. Pois bem. Muito bem. Vamos encerrar neste ponto. Retomaremos oportunamente a demonstração desta propriedade. Muito obrigado. 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 Obrigado.